Nesta apresentação, nós vamos falar sobre como o Lego e essas construções com pecinhas de Lego podem ser usadas para você aprender o conceito de módulo. O tema módulos de pensar é um tema que vai servir para você entender que você pode, ao usar o Lego, organizar as peças em módulos para que você possa reusar e usá-las para fazer o seu pensamento. Essa aula vai ser muito importante para você entender o conceito de módulo e modularização que a gente pode usar depois, por exemplo, para a programação de computadores ou para o Scratch. Para fazer isso, a gente vai começar um projeto que eu vou chamar de Uma Casa na Floresta. E para fazer esse projeto de Uma Casa na Floresta, a gente vai usar um software chamado Lego Digital Designer. Ah, a Clarice está acompanhando essa nossa aula. Dá um alô aí para o pessoal, Clarice. Então agora, nós vamos conhecer a página do Lego Digital Designer. É essa página aqui, se você clicar nesse endereço. E nessa página, você vê que você pode baixar o software e instalar na sua máquina. Tem para Windows, tem para Mac. E é esse software que a gente vai usar agora para fazer uma construção usando peças do Lego sem precisar ter o Lego. Quer dizer, a gente vai fazer isso de forma digital. E a gente vai começar construindo uma casa. A gente vai fazer uma casinha usando o Lego. Então, vamos abrir aqui o Lego Digital Designer, que eu já tinha instalado na minha máquina. Ele é bem fácil de instalar. Você pode baixar ele e instalar no Conex. Bom, e quando você abre, na verdade, na hora, logo a primeira vez que você abre ele, ele pergunta para você uma tela assim, ó. Dizendo se você quer abrir um projeto que você quer criar um novo. Então, eu vou colocar um novo aqui, esse mais aqui, um novo. E aí ele abre para você essa tela que você está vendo aí, onde tem um espaço para você criar. Aqui à esquerda, ele tem uns blocos organizados por categorias, está vendo? Tem categorias de blocos. Então, a gente vai usar para a nossa construção aqui da árvore, por exemplo, eu quero fazer... Não, da casa, desculpe. Blocos desses... Você riu, né? Blocos desses aqui, dessa categoria, que são blocos altos, né? São blocos mais altos. Então, por exemplo, tem um bloco que eu quero usar aqui, que é feito de... Eu posso... Está vendo? Tem todo tipo de bloco aqui que você pode ir pegando, tá? Tem até bloco transparente, que você pode usar para fazer janela, esse tipo de coisa. Eu não vou... É... Por exemplo, você pode fazer uma janela, exatamente. Eu não vou usar blocos tão sofisticados. Eu vou usar blocos mais simples. Por exemplo, esse bloco aqui, né? Eu vou usar ele... E colocar aqui no espaço, está vendo? Deixa eu colocar no campo. Né? Para que você possa ver a casa. Tá? E eu posso pegar vários desse mesmo bloco e ir colocando aqui, um do lado do outro, por exemplo. Opa! E eu vou colocar do lado. É... Às vezes é difícil colocar do lado. Mas se você quiser, você pode clicar com o botão direito do mouse e girar. Você gira a cena, está vendo? Você gira a cena de cima, por exemplo. Por exemplo, e arrumar melhor os seus blocos. Está vendo? Então, eu vou pegando esses bloquinhos aqui e vou colocando... Opa! Ah, não. Usei uma cor errada. Se você quiser apagar, você clica no bloco e aperta a tecla Delete que ele apaga. Tá? É bem simples, como você está vendo aí. Ah! Lá no menu, né? Aqui em cima, assim, ó. Lá no... Toolbox, é isso? Aí tem Delete Tool. Ah, aqui tem um X. É? É porque ele não está aparecendo aqui na tela, mas é esse aqui, ó. Esse X aqui que o Clay está mostrando aqui. Tá? Bom, é isso aí. Aí, vamos girar aqui, né? Lembra? O botão direito do mouse faz girar. Está vendo? Eu estou montando aqui a minha casinha. E aí, eu vou pegar mais peças dessas e vou usar aqui. Tá? Então, eu já fiz o corpo da casa. Agora, eu quero fazer o telhado. Mas, para fazer o telhado, ao invés de usar peças... Eu vou pegar uma peça mais fina. Então, eu vou fechar esse grupo aqui, que eu abri. Tá? Eu clico no menos. E eu vou abrir um grupo agora de peças mais finas. Que é esse grupo aqui, ó. Ele é um grupo de peças mais finas. E tem curas também que eu vou precisar usar aqui. Certo? Então, eu vou pegar uma peça fina. Só que eu vou pegar uma peça fina de seis pinos. Porque aí, usando uma peça de seis pinos, vai sobrar um pedaço para fora, tá? Como as abas do meu telhado. Né? Então, ele deu uma pausa aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. A peça de seis pinos aqui embaixo. Ele demora, às vezes, quando... Aqui, olha. Essa peça de seis pinos, por exemplo, é uma boa peça para a gente colocar aqui. Tá vendo? Opa, não é nessa posição que eu queria, não. Eu ia colocar mais para cá. E eu posso colocar outra aqui. Outra. Aqui. Ah! Olha que legal. Tá vendo como o telhado está ficando? Só que agora, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar... Ahn... Né? Você viu que eu coloquei as peças de três pinos, né? Agora eu posso pegar as de quatro pinos. Eu vou ter que subir agora. Né? Voltar. Para pegar as de quatro pinos chatinhas assim, ó. E vou fazer o segundo nível do telhado. Não sei se está conseguindo, né? Então agora eu tenho o segundo nível do telhado aí. Tá? Agora, para fazer o terceiro nível, eu vou pegar de novo essa peça de... E vou colocar aqui no meio, ó. Assim. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Detalhado. E agora, o truque tem uma peça aqui, ó. Tá vendo? Que é uma espécie de cobertura. Que eu posso usar... Para não deixar esses pinos no teto. Para ficar um teto liso. Tá vendo? E eu tenho essa cobertura mais fina também. Que eu posso usar aqui nos cantos. Aqui, ó. Às vezes eu preciso girar. Tá vendo que ela não está na posição correta? Se eu quiser girar, você está vendo que aparecem umas flechas. Se eu apertar a flechinha aí para a direita, por exemplo, ela gira. Tá vendo? Aí eu posso girar e encaixar onde eu quero. Tá vendo? Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui. E eu tenho uma ferramenta em cima. Né? Deixa eu baixar a janela aqui para mostrar. Tem essa ferramenta que eu tenho mais aqui. Que é um clone. Ela pega a mesma pecinha e duplica. Tá vendo? Então eu vou usar ela para não ter que ficar toda hora pegando e girando. Eu simplesmente peço, crio um clone e coloco. Crio outro clone e coloco. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou tirar da ferramenta de clone. Botar numa flechinha normal. E agora vocês estão vendo a casinha. Essa é a minha casinha. Muito bem. Agora que eu terminei a minha casinha, eu tenho as seguintes opções. Tá? Eu posso gravar o que eu fiz. Né? Então eu posso vir aqui e dar um save, por exemplo. E ele vai gravar a minha casinha. Né? Eu posso gravar no disco se eu quiser. Tá? E eu posso também... Colocar ela, se eu quiser, no meu site do Lego. Compartilhar ela no site do Lego, que é uma coisa legal. Tá? Que eu vou fazer daqui a pouco. Tá? Ele deu aqui uma... Ok. Vai gravar. Então eu posso gravar aqui, por exemplo. E posso escrever casa 2. Eu vou chamar de 2 porque eu já tinha feito uma. Certo? Conseguiu fazer aí, Clarice, a casa? Conseguiu fazer a casa? É. Você tá fazendo uma outra gandona, né? Deixa eu compartilhar agora a minha casinha no Lego. Ó. Vê como é que eu compartilho, Clarice. Eu clico aqui em Send to Lego. Olha. Agora, clica em View. Aí, Send to Lego.com. Aí, ele vai dizer que tá faltando os dados sobre a casinha. Né? Ele vai gerar o Building Guide, que ele chama. Aqui são os dados sobre a casinha. E vai abrir o website do Lego. E se você não tiver conta, ele vai pedir pra você criar uma conta. Como eu já tenho conta. E eu já fiz login lá. É bem fácil fazer conta e fazer login lá. Como eu já tenho conta e já fiz login lá. Ele vai abrir pra mim, né? Já no site já logado, tá? Pra eu compartilhar o meu modelo lá no site da Lego. Certo? Então, ele abre uma janelinha lá. Vai pedir os dados. Certo? E vai permitir que eu compartilhe. Tá demorando um pouco. Não sei se ele teve algum problema aí pra poder chamar o sistema. Tá certo? Bom. Enquanto ele tá indo, né? Porque eu ainda não tinha testado nessa máquina. Eu acho que nessa máquina... Não sei se ele não tá chamando o Firefox. Tá chamando outra coisa. Tá? Ele deveria abrir o navegador com o website pra eu fazer o compartilhamento. Tá certo? Mas enquanto ele tá aí levando à frente o compartilhamento. Eu vou falar pra vocês sobre uma outra coisa importante que se chama template. Tá? O que que vem a ser o template? Você imagina agora que essa casa... Eu quero guardar ela numa biblioteca de casas. Eu quero deixar ela guardada como se fosse um padrão de casa. Pra todas as vezes que eu quiser construir uma casa, eu já tenho um bloco básico chamado casa. Então, pra fazer isso, eu posso transformar minha casa num template. Tá? Então, o que que é um template? Ele vai transformar a minha casa numa espécie de módulo. E esse módulo, que é a minha casinha inteira, eu posso usar ela várias vezes. Então, eu posso pegar essa casa e usar a casa em novos projetos. Ou até no mesmo projeto. Então, pra fazer isso, eu vou voltar aqui pra o... Pra o... Lego. Tá? E aqui em cima tem uma ferramenta que seleciona tudo que está ligado. Tá vendo? Nesse Connected Selection aqui. Então, eu vou clicar nele. E se eu clicar aqui na casinha, ele vai selecionar a casinha inteira. Tá vendo? E aí, ao selecionar a casinha inteira, eu posso clicar aqui à esquerda em Templates. Certo? E eu posso... Eu vou mostrar aqui embaixo, aqui na parte de baixo. Vocês estão vendo que aparece um botão onde eu posso pegar e transferir a casinha que eu acabei de selecionar para os templates. Então, na hora que eu clico nesse botão, vocês vão ver que a casinha, ela automaticamente aparece aqui. Significa que agora, toda vez que eu quiser e que eu precisar de uma casa, basta eu clicar aqui, por exemplo. Tá? Ele vai gerar outra casa. Tá vendo? Ele cria um template de casa aqui. E eu posso criar quantas casas eu quiser ir copiando. Então, a casa virou um módulo. Virou uma coisa que eu posso reusar várias vezes. Tá certo? Deixa eu apagar essa segunda casa aqui, agora. Vou selecionar ela toda e dou um delete. Ok. Muito bem. E agora, a gente vai, então, salvar o nosso projeto. Deixar ele salvo. E vai começar um novo projeto agora, onde a gente vai colocar... Vai fazer a árvore. Então, eu vou dar um new. Certo? Ele mostra aqui já a casa que eu tenho. Eu cliquei em file new. E eu vou pedir um novo projeto. Tá? Eu cliquei em um novo projeto. Ele abriu um projeto zerado pra mim. E agora a gente vai fazer uma árvore. Certo? E pra fazer uma árvore... Bom, a parte de compartilhamento não funcionou. Ela deveria ter aberto aqui no navegador pra compartilhar. Não sei por que não funcionou, mas eu não vou mexer nisso agora. Tá? Agora vamos fazer uma árvore. Pra fazer uma árvore, eu vou começar com o tronco. E tem essas peças arredondadas aqui. Olha que legal. Então, eu posso fazer um tronco, se eu quiser... Arredondado de árvore. Então, vamos pegar aqui. Só que eu quero um tronco que tenha quatro peças. Aqui, ó. Ok. Então, vamos pegar um tronco assim, dessa... De uma árvore assim. Vou clicar aqui. Vou colocar aqui o meu tronco. Vou colocar umas duas peças de tronco aqui. Certo? Pronto. Aí, agora... Vocês estão vendo? Eu vou começar a fazer uma árvore. A ideia da árvore é uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou construir uma árvore. Essa aqui não está arredondada, né? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma versão dela arredondada. Não sei se vai ficar bom o tronco arredondado, né? Essa está com o tronco... Está com o tronco não arredondado, né? Muito bem. Vamos... Vamos... Mas aí é só essa parte que eu consigo fazer arredondado. Porque agora... Eu vou ter que fazer o corpo da árvore, né? Bom, eu conseguiria fazer mais uma peça. Mais um pedaço aqui. Que eu conseguiria fazer... Ainda arredondada aqui. Assim, como se fosse a base da árvore. Certo? Bom. Agora eu vou fechar esse das peças arredondadas. E eu vou para o... Oi! É aqui nessas filhinhas. Está vendo? É esse onde eu vou clicar agora. Você está vendo? Está vendo aqui? É esse aqui, ó. Onde eu vou... Clicar agora. Aí. Aí. Agora... Agora... A gente vai... É... Colocar... Para fazer essa árvore... Uma peça... Esse é um... Um truque bacana, né? Eu vou pegar uma peça de oito. Então eu vou lá... Para baixo... Onde tem umas peças compridas de oito. Está vendo? Então eu vou pegar uma peça dessa de oito fina. E vou encaixar aqui. Está vendo? Olha só como está ficando. Essa peça de oito eu encaixei aí. Muito bem. Aí agora... Eu vou fazer o seguinte. Para construir o efeito da árvore. Eu vou pegar uma peça mais clara dessa aqui. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou girar ela com a flechinha, né? Você aperta a flechinha e ela gira. Lembra? E eu vou encaixar ela assim, ó. Tá? Ok? Ah, não. Não é de oito, não. Eu acho que tem que ser uma de dez para fazer o que eu quero. Deixa eu ver se eu pego... Aqui. Essa aqui de dez. É melhor. Então eu vou apagar isso aqui. E vou pegar a de dez. Tá? Então eu vou colocar uma na horizontal. Certo? E agora a outra eu vou girar com a flechinha. Certo? E aí você tem duas pecinhas. Certo? Muito bem. E agora tem uma jogada que é a seguinte. Eu vou pegar uma... E esses pedaços que estão descobertos aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar pecinhas de quatro. Certo? Então... Vamos lá. Pecinhas de quatro aqui. Então aqui, por exemplo, ó. Eu encho. Com pecinhas de quatro aqui. E pecinhas de quatro... Aqui. Tá vendo? Muito bem. Aí agora... Então... Vocês estão vendo o efeito que criou? Aí agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar uma pecinha de quatro. Aqui. E uma pecinha de quatro. Aqui. Certo? Bom... E... Nesse caso, agora... Eu vou pegar uma peça daquela de dez, que estava lá embaixo. Eu posso clonar até essa que eu tenho aqui, né? Posso usar a ferramenta para fazer a clonagem dessa aqui, ó. Que é essa que eu quero. Só que eu vou girar ela. E vou aplicar aqui agora. Pimba! Está vendo como está ficando a árvore? Interessante. E... Agora eu vou pegar essas peças aqui. Eu vou clonar elas. E vou... Vou colocar aqui, ó. Pimba! Plono essa. Pimba! Certo? Finalmente, eu vou pegar essa peça escura que está na base. Vou clonar. Vou girar ela. E vou colocar aqui, ó. Pimba! Acabou. E agora... Eu vou... Colocar peças. Está vendo como está ficando a árvore? Bacana! E agora eu vou colocar peças... De quatro. Colocar peças... Peças de quatro. Assim, ó. Já coloquei ali. Tá? Então eu vou colocar uma peça de quatro. Aqui. Para o topo da árvore. Está vendo? Então ficou assim. E agora eu vou colocar peças lisas. Para fazer a copa da árvore. Né? Essas peças lisas aqui. Então a gente vai fazer uma copa assim. Coloco uma peça lisa. Aqui. Uma. Aqui. E uma. Aqui. Agora uma. De outra cor aqui. E uma. De outra cor. Aqui. Pronto. Vamos expandir a árvore. Ficou uma árvore bem louca. Bem sinistra. Né? Estão vendo? Ok. Aí agora eu vou gravar ela. Então. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou apertar aqui para gravar ela. Como eu gravei a casa 2. Eu vou gravar a árvore 2. Depois eu compartilho com vocês. No portal. Se alguém quiser. Né? E eu vou fazer a mesma coisa. Né? Eu pego essa ferramenta de seleção. Eu seleciono a árvore inteira. Venho para templates. Aí você deve se lembrar que aqui embaixo aparece um botão. Que eu clico. E ele vai transferir a árvore para cá. Tá vendo? Agora eu tenho um template da minha árvorezinha. Muito bem. E aí. Agora você vai ver como é que eu vou usar a ferramenta para pensar. Primeiro. Eu vou começar um novo projeto. Então eu vou dar um file new aqui. Vou começar um novo projeto. E esse novo projeto agora é uma floresta. Né? Só que essa floresta. Né? Que é esse novo projeto aqui. Né? Opa. Desculpa. Eu quero fazer uma floresta assim. Eu tenho árvores e tenho casas. Né? Isso. Então. Como é que é o que eu chamo de módulo para pensar. Ao invés de agora construir cada pedacinho. Tá? Eu sei que eu tenho, por exemplo, uma casa. Aí eu digo assim. Ah. Eu vou botar aqui. Por exemplo. Então note que é como se eu pudesse reusar o módulo que eu já fiz. Né? Eu sei que eu tenho. Opa. Eu sei que eu tenho uma casa. Né? Então eu posso usar uma casa aqui. Tá? Que é um template que eu já tenho. Né? Então. É como se eu pudesse simplesmente chamar o template casa. Né? E ele vem ao meu socorro. Certo? E eu tenho um outro módulozinho. Né? Vamos botar. É. Eu tenho um outro módulozinho que é o da árvore. Né? Então. Cada... Eu posso pensar. Oi. Deixa eu terminar a minha apresentação e olho. Tá? Mas eu já estou... Eu já estou no final. Eu já estou no final. Viu? Eu já estou no final. Estou terminando já. Daqui a pouco eu olho. Aí tem uma árvore. Outra árvore. Outra árvore. Certo? Vamos lá. Então. Eu tenho várias árvores. E a gente vai fazer isso agora no... Né? É esse mesmo a coisa. Quer dizer, a gente vai pensando em módulos. Né? Cada árvore dessa aqui, isso aqui, por exemplo, é árvore. Eu penso isso como o que a gente chama de uma abstração. Eu penso isso como um módulo. E eu posso reusar esse módulo. Então, veja. Aqui, olha. Eu tenho aqui à esquerda casas. Tá vendo? Que eu tenho aqui à esquerda uma casa. Né? E eu tenho aqui à esquerda uma árvore. Então, eu quero colocar uma casa. Eu clico na casa. E aí, vai aparecer a casa aqui para eu colocar. Tá vendo? Eu quero uma árvore. Eu clico na árvore. E vai aparecer uma árvore para eu colocar. Então, eu consigo reusar as coisas. Tá vendo? Eu consigo reusar as coisas aqui. Tá vendo? Então, desse módulo, vocês estão vendo que eu construí a minha floresta. Eu consigo, usando templates, reusando os módulos de pensar, eu consigo fazer a minha floresta. Então, isso serviu para você ver que ao criar módulos, ao criar templates, eu consigo ir reusando coisas. Então, eu poderia construir várias primitivas, vamos dizer assim, e ir construindo as coisas. Meu nome é André Santanque, este é o meu site para onde estão, onde tem mais material, mais coisas relacionadas a esse vídeo. E essa é a licença de uso do vídeo.